Olá, meninas e meninos! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e fica à vontade aqui no meu canal. E, para você que já é aqui minha aluna, seja muito bem-vinda novamente. Se você ainda não é minha aluna e quer se tornar minha aluna, é muito simples. Basta você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de todas as notificações para sempre que eu gravar um vídeo novo, você receber a notificação, tá bom? Então, hoje a aula é dessa tiara maravilhosa com esse laço em pé. Olha que coisa mais linda! Vamos fazer o passo a passo completo. Fica no vídeo todo para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Esses materiais, gente, na descrição vai estar o link de onde eu comprei esses materiais, tá bom? Então, é só você acessar aqui a descrição do vídeo que vai ter o link de onde eu comprei esses materiais. Hoje a gente vai usar o paetê. Isso aqui são paetês, tá? Em formato de esse aqui é estrelinha, esse aqui é coraçãozinho, esse aqui é uma gotinha, tem esse daqui que são uns diamantezinhos, tá? Então, cada um tem um formato, tá certo? Vou deixar eles aqui pro cantinho, vou tirar eles daqui porque a gente vai usar esse rosa, né? E vamos lá para o nosso passo a passo. Vou deixar essa tiara aqui, maravilhosa. Deixa eu botar ela assim, viradinha. Pronto. E vamos usar a fita de gorgurão número 9, tá? Se você é iniciante, não conhece ainda os tamanhos das fitas, ó, esse aqui é a de 4 cm, tá vendo? Número 9. E quanto que a gente vai usar para fazer esse laço? Ó, 30,5 cm. Três pedaços, tá? Ó, três pedaços com 3,5 cm. Tá bom? Primeiramente, o que que a gente vai fazer? Vamos selar, né? Todas as pontinhas com o nosso isqueiro, ó. E vou marcar o meio, aqui, ó. Marquei o meio, opa. E marquei o meio, pronto. É muito importante essa marcação, tá certo? Vamos marcar desse jeito. A gente vai pegar a nossa fita dupla face. Polio não tem fita dupla face. Pode ser cola líquida de silicone? Pode, tá? Cola quente, não. Pega mil, pode também, tá? Eu vou usar a minha fita dupla face, porque eu tenho. E vou usar essa, né, opção, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. Vou pegar outro pedaço. E vou colocar aqui. Ó. Pronto, fiz isso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar a partezinha branquinha. Ó. Pronto, tirei. Agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo essa marcação? Eu vou colocar essa fita aqui em cima, na reta dessa marcação, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá aqui certinho, ó, na marcação. Venho aqui. Ó. Pronto, ficou na marcação, tá vendo? Agora, essa daqui, já nem precisa marcação. A gente vai colocar ela aqui, bem, rentezinha, a outra, ó. Prontinho. Fizemos isso. E aí, essa é a parte do nosso laço. Tá bom? E agora, nós vamos medir o meio. Tá? Vou marcar o meio, aqui. Pra, na hora que a gente alinhavar, ficar bem certinho, tá? Esse laço em pé é um laço que você precisa ter muito cuidado, tanto com a parte da frente, quanto com a parte de trás dele. Ele tem que ficar bonito dos dois lados, porque ele fica em pé na cabeça da criança. Então, se a criança tiver de costas, ele também tem que ficar bonito. Tá? Então, ó. Deixa eu acabar de selar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transpassar aqui, ó. Transpassei. Um pouquinho mais de meio centímetro. Coloca aqui o umbigo de pato. Tá vendo aqui? Venho aqui e transpasse também. Ó. Um pouquinho mais de meio centímetro. Tá vendo aqui, ó? Pronto. Coloca o umbigo de pato pra segurar. Vou te falar quantos centímetros vai ficar o laço, tá? Já, já te falo. Deixa eu só colocar. Eu gosto de colocar os bicos de pato pra poder não sair do lugar enquanto eu tô alinhavando. Tá bom? É muito importante. Ó. Vendo? Fica um laço bem grande. Mas, tem mães que só gostam de lação assim. Ele fica com treze centímetros e meio. Tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai alinhavar. Vamos dar seis pontos. Apenas seis pontos, tá bom? Ó. Um. Dois. Vamos dar, gente, seis pontos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos. Agora, antes de puxar, gente, o que a gente vai fazer? Antes da gente franzir, o que a gente vai fazer? A gente precisa dar um cortezinho aqui, ó. Nessa parte que ficou atrás. Por quê? Pra ela não aparecer. Né? Como eu já falei agora há pouco. Vou selar. Tá? 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 E vou cortar aqui na parte de dentro também. Pólio, então não era mais fácil você dar, em vez de transpassar muito, transpassar menos? Pode ser, sim. Mas eu sempre transpassar esse valor e corto, esse tamanho e corto assim. Tá? Pronto. Agora já tá cortado. Agora eu vou puxar. Ó. Sempre que eu puxo, eu ajeito, ó. Agora eu vou envolver. Pronto. Olha aqui que lindo o lacinho. Pronto. Ó. Tá pronto. Tá? Agora a gente vai encapar o tiara. Pólio já sem encapar o tiara? Vou passar o vídeo. Pode passar o vídeo, tá? Fica no vídeo. Quem não sabe encapar e quer aprender hoje comigo. Tá bom? Vou pegar minha cola quente, minha fitinha número dois. E vou fazer isso, tá? Venho até aqui, que é aqui que vai ficar meu laço. Tá? Vamos conferir aqui. Depois eu vou dar a medida certinha. Ó. Aqui é onde vai ficar meu laço. Corto. Olha, eu não entendo por que que você corta. Presta atenção, que eu sempre falo no vídeo por que que eu corto. Ó. Venho. E transpasso um pouquinho. Pronto. Ó. Agora eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Cola quente. Olha o meu acabamento aonde que tá. Aqui em cima, tá vendo? Aquele ali tá até diferente. Porque eu já ensinei várias formas de encapar, né, gente? Então, ó. O meu acabamento tá aqui. Aqui, ó. Não tem nada pra soltar. Tá? O vídeo tá toda hora ficando escuro. Não sei por que. Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Ó. Envolvo. Mesma coisa. Aí, agora, eu não vou usar a cola quente agora. Agora eu vou usar ou a pegamil, ou cola líquida de silicone, ou fita dupla face. Vou usar a fita dupla face, ó. Vou colar a minha fita dupla face em toda a tiara. E agora, eu vou tirar. E vou, ó. Posicionar a minha fitinha em cima da tiara, ó. Ficou dessa forma, tá vendo? Então, mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Deixa eu botar aqui, que só saiu do lugar. Agora eu venho com esse acabamento. Vou botar esse aqui primeiro, peraí. E pronto. Agora, tá encapado meu ar. Aqui vai ser onde eu vou botar o laço. Então, ó. Aqui não tem o que sair, o que soltar na cabeça da criança. Tá vendo? Por isso que eu faço dessa forma. Vamos posicionar agora o laço. Quantos centímetros, Poli? Ó, normalmente eu coloco na tiara Sanding, porque as tiaras tem tamanhos diferentes, tá? Na tiara Sanding, eu coloco na altura de... 13 centímetros. Na altura de 13 centímetros, eu coloco o laço, tá? Na tiara Sanding. Que é aqui. Passo a cola quente, ó. E puxo o laço assim, ó. Ó. Eu encontro o laço com a tiara, tá vendo? Ó. Ó lá. Certo? Vamos fazer o acabamento agora. Deixa eu cortar aqui, sim. Se estiver gostando, deixa o like. Você pode fazer esse acabamento aqui também com a fita número 3, tá? Se quiser. Pode fazer também com aquele acabamento do nozinho. Que eu já ensinei pra vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui, ó. Pode ser esse acabamento. Ou pode ser o acabamento do nó. Deixa eu ver se o nó tá aqui. Não. Tá? Então, fica aí a critério de cada artesã. O link desse laço vai tá na descrição também, tá? Vou deixar pra vocês. Então, ó. Já dei várias voltas. Que eu gosto de dar várias voltas mesmo. E finalizei, ó. Tá vendo como atrás tá certinho? Pronto. Agora, o toque final que vocês tantos estão esperando. Vamos colar os paetes. Cole com que cola que você vai colar isso? Vamos pegar a T6000. E vamos colocar de forma generosa, ó. Vamos colocar de um lado. Depois a gente coloca do outro lado. Ó. Ó. Pega um pratinho. Coisa que eu não fiz. Mas é bom você pegar um pratinho. Ó. Ou uma folha de papel. E você vai, ó. Que coisa linda, gente. Ó. Ó. Olha que lindo. Olha que coisa linda, gente. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Não tem uma forma. Não tem uma quantidade certa pra cada lado. Você vai colocando, ó. Dá pra fazer com confete. Fica muito legal com confete também. E não solta, tá, gente? Com a T6000, não solta. Pode ficar despreocupada. Algumas ficam em pézinho. Então, você bate pra ela abaixar. Olha só. E tá pronto o nosso arco, gente. Nossa tiara. Nosso arquinho. Como você fala aí na sua região. Olha só. Que lixo. Agora você vai deixar o like. Eu tenho certeza. Olha só. Que lindo. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje. Fiz com muito carinho. Então. Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês a etiqueta. Olha só. A etiqueta que vocês me perguntam muito lá no Instagram, né? Quem não me segue ainda no meu Instagram, precisa me seguir lá. Coliona Formoso Laços. Pra gente poder ficar mais juntinha lá no Instagram. Então, essa etiqueta, ó, que eu coloco nas minhas tiaras, vocês me perguntam e eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês. Também vai estar na descrição aonde eu adquiro minhas etiquetas, tá? Minhas plaquinhas. Eu colo ela com essa cola aqui, garra, tá? Ó, é só colocar a cola. Gente, tem que ter cuidado com essa cola, porque senão ela acaba com o trabalho de vocês, tá bom? Às vezes você fez uma... Um arco lindo, maravilhoso. E aí, no final, na hora de colocar, pum, dá problema. Ó. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa cola. Olha, eu não gosto de usar essa cola, não tem muita destreza. Não cola. Coloca até seis mil. Que você também vai conseguir colar legal, tá? Coloca assim, ó. Algumas coisinhas pra apertar. E pronto. Agora sim, nós acabamos o nosso passo a passo. Tá bom? E espero que você tenha deixado seu like, né? Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo de hoje. Já comprou nesse site e gosta, tá? Me conta aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim tanto quanto eu gostei. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Papai do Céu permitir. Tá bom? Ó. Fiquem com essa imagem maravilhosa na mente de vocês. Olha que lindo. E aí Eu espero que você tenha gostado. E aí E aí